Estão iniciando. Prontinho. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente reunidos hoje para mais um clube de leitura. Hoje nós temos a presença do nosso querido Mário Mazei, autor, nos dando a honra da presença para falar do livro, da autoria, de como foi escrito. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que quem não participou ainda até agora foi a Ana, não é, Ana? Isso. Os outros já participaram, são todos bem-vindos. Então, eu vou compartilhar aqui uma telinha com vocês para a gente poder dar andamento, então. Vamos compartilhar. Não quer compartilhar? Já está compartilhando. Compartilhou? Compartilhou. Ótimo. Sumiu ou continua? Não, está aí. Está aí. Então, está. Eu vou deixar pequeno aqui para mim. Bom, eu queria... Vamos iniciar, então. Vamos fazer a prece inicial para a gente começar com os nossos trabalhos. Eu vou pedir para o Mário iniciar hoje para a gente. Então, está bom. Então, neste momento, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, Todo-Poderoso, nosso Divino Mestre Jesus, irmão maior, modelo e guia. E também aos nossos benfeitores que conosco convivem diariamente. rogando a todos que nos envolvam fraternalmente, retirando de nossos corações todo e qualquer empecilho, qualquer grave, para que possamos estar, neste momento, sintonizados com as forças do bem, podendo, de alguma forma, captar os reflúvios do plano espiritual e reverter em benefício para aproveitarmos da melhor forma esse momento. Mestre Jesus, supra as nossas dificuldades, dai-nos a força para passar pelas provações, sustenta-nos de forma que possamos ser sempre otimistas e perseverantes. E assim, então, vamos iniciando mais essa atividade com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estáis nos céus, sanguificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, para quem não conhece ainda, a finalidade do nosso clube de leitura, o objetivo, eu estou, acho que tem alguma coisa que está muito alta. Vamos lá. O objetivo do clube de leitura é, a partir da leitura das obras, termos um entendimento maior sobre a doutrina. Em nossos encontros, aqueles que leram o livro trazem suas considerações sobre o que mais chamou a atenção para juntos conversarmos, dando seu ponto de vista sobre o assunto em referência. Desta forma, conseguimos ter uma abrangência maior sobre o conteúdo, já que com a consideração levantada pelo colega, conseguimos ter um entendimento mais amplo do todo. Hoje, teremos um encontro diferente. Contamos com a presença de Mário Mazei, que psicografou a obra de hoje, que nós vamos falar, e vamos conhecer um pouco mais. Teremos, então, a oportunidade de saber um pouco mais também sobre a obra e sobre o irmão Metelo, que é quem é o autor. Sobre o Mário Mazei, sobre o autor, Mário Mazei nasceu em São Paulo, capital, em 18 de março de 1964. É casado, pai de três filhos, fez educação física e análise de sistemas. É proprietário da MM Informática, é militante espírita há 37 anos, iniciando seus estudos e trabalhos assistenciais no CRE, Centro de Renovação Espiritual, São Paulo. E, mais tarde, como médium no Centro Espírita Irmã Imperuígui, em Ubatuba, aqui mesmo. É médium de psicografia e psicofonia, escritor e palestrante. Atualmente, é dirigente do Centro Espírita Joana de Ângeles, em Ubatuba. É idealizador e apresentador do programa Fonte Cristalina, que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas, pela rádio web Sementes da Boa Nova. Trabalha na divulgação do espiritismo no litoral norte de São Paulo, desenvolvendo vários eventos importantes para a região dentro do seio espírita. Livros publicados, Profissão, Mergulho, Educação Física, Galienos Augustos e Abadia de Aragosta, Espiritismo. Livros no Prelo. Livros no Prelo. Radiografia Espírita das Escrituras Sagradas, um estudo comparativo, volume 1, 2, 3 e 4. Ciro e a Máquina do Tempo, volume 1, esse infantil. E sobre o Império do Sol e Terras Brasílias. Isso nós falamos um pouquinho sobre o Mário. Agora vamos falar um pouquinho sobre o irmão Metelo, que é o nosso mentor da nossa casa também. Dados conhecidos do irmão Metelo. O irmão Metelo é uma pessoa que está em cima. Encarnação transata na época de Dario, 550 a 486 a.C. Rei persa da dinastia Aquemênida, viveu em concubinato com Esther, escrava liberta por Metelo. Reencarnação com Públio Licínio Inácio Galeano, latim Públius Licínios Ignatius Galienos, 218 a 268. Coimperador junto de seu pai Valeriano, de 253 a 260, tornando-se a partir deste ano único imperador. Reencarnou com o Metelo Pollux, Metelus Pollux, nascido em Neápolis, atual Nápoles, na Itália. Foi governador da Sardenha, província românia, na época do imperador Caio Aurélio Valério Deocleciano, do latim Gaius Aurélius Valérius Deoclecianus, 284 a 305. pôs fim à crise do terceiro século. E sobre a nossa obra de hoje, A Abadia de Aragosta, é um romance que retrata um período marcante na história da Espanha. A subida do trono de Dom Fernando II e Isabel I, os famosos reis católicos, originou profundas modificações em toda a Europa, com o incentivo à política expansionista marítima levada a efeito pelo então almirante Cristóvão Colombo e à sua respectiva descoberta da América, aliado à consequente instalação do Tribunal do Santo Ofício, otorgou à Espanha tremendo poder e prestígio. A corrupção, a ganância e a deturpação das leis do Cristo também assinalaram vertiginosa queda de suas instituições, demarcando a luta entre o bem e o mal. A igreja, como instituição milenar, teve nos primeiros cristãos um modelo, um guia, bem como a inspiração para muitos mártires, que ao longo da história sucumbiram dentro dos monastérios e das abadias, retratando para a posteridade os testemunhos de amor ao Cristo de Deus. A instituição humana é a escola divina do eterno aprendizado e ninguém ficará impune aos olhos de Deus, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. Assim nos ensinará o excelso instrutor. Bom, então a gente já teve aqui um preâmbulo da obra, do que é o nosso autor, e sobre o irmão Metelo. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui. parar de compartilhar. E agora, então, a gente está aberto para falar a respeito. Não sei se vocês querem fazer perguntas para o Mário, se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês querem falar a respeito, está aberto para vocês. E o silêncio se instaura. Sim, interessante que o Mário falasse primeiro como ele chegou a escrever esse livro, qual foi a inspiração que ele teve para escrever esse livro. Mário, está com você. Mário saiu, Vera saiu. Mas é a conexão que está ruim. É a conexão que está ruim. É, porque o meu também está toda hora aparecendo a taxa. Conexão ruim, conexão ruim. É a conexão hoje. Nesse embalo da Ione, eu tenho uma curiosidade, queria fazer uma pergunta para o Mário, eu estou elencando aqui para não esquecer. como é que ele entrou em contato com o Imão Metelo? Como o Imão Metelo entrou em contato com ele? Há quanto tempo? Como é que foi esse? Muito bom isso. Essa... Esse encontro. Sim! Como é que... Como é que se deu esse encontro dele com o Metelo? Exato. Muito interessante. Né? Vamos ver quem... Agora a Ana saiu. A Ana já voltou. Voltou. A Hebe está firme ali. Só falta a estrela. E essas... Essas perguntas da Ione também é bem interessante, né? Como é que foi todo o processo? Como é que... Como é que está se dando, né? O processo de todos. Sim, exatamente. Exatamente. Vamos ver se ele entra de novo. Também tem outra pergunta. Será que ele está nessas histórias? Olha o spoiler, olha o spoiler. O Metelo é o mentor dele, então, em algum momento, será que lá atrás... Ele tem contato, ele teve contato com o mentor, né? Sim. A Darinha entrou. Sim. Em que momento as vidas dele se cultivaram. Sim, sim. Aventando. Muito bem. Tá. Aqui também está começando a ventar. É, aqui... Menina, só para passar para vocês, eu não sei se é o caso do Mário também. Caiu um raio aqui... Então, então, é. E a luz piscou e a internet caiu. Tá. Aqui está... Agora voltou. Então, eu já não sei, tá? Certo. É isso mesmo. Aqui também, velhinha. É. É. A Mara entrou. Caiu a minha... Caiu a luz. Acabou de... É, olha lá. É. É, a Verinha falou. Mas nós já temos um monte de perguntas. Pessoal aqui já pipocou perguntas, Mário. Perdeu alguma coisa aí? Não perdeu nada. Você vai encontrar e lucidar tudo agora. Desculpa aí. Vamos lá. Ione, pode começar, então. Como é que você teve a inspiração para escrever essa história? Qual foi o clique que aconteceu para que você iniciasse a história Abadia de Aragoça? Não, me lembrando, né, gente? A história não é minha. Então, eu não tenho inspiração nenhuma. Eu apenas estou instrumento passivo. Em que o espírito se aproxima e chega e fala, olha, a história vai ser essa. Então, não é uma questão de inspiração. É apenas de passividade. E a forma como o espírito processa... Não sei se eu comentei com vocês da outra vez, né, no Galienos Augustos... Mas a primeira... A primeira forma de ele se apresentar para mim, para um determinado romance, é me mostrando as cenas, visualmente. Então, ele chega para mim, né, mentalmente e diz, olha, nós vamos começar um livro. E a primeira coisa que ele me apresenta são cenas. O primeiro livro, como eu falei para vocês no outro clube de leitura, foi um massacre lá no Coliseu de Roma. E são sempre cenas muito chocantes. São cenas que me desestabilizam, me dão vontade de chorar. É meio uma espécie de quebra do gelo, né, para eu fazer com que eu me sintonize com a história. E aí, no caso essa, a primeira cena que ele me mostrou foi cenas de torturas do santo ofício. Que também foram cenas muito ruins, difíceis e pesadas. E a partir do momento que ele me mostra essas cenas, é como se eu entrasse num clima psíquico para ele começar a ditar. E aí, então, o processo foi assim, né. E aí começou o processo de ditados. Como eu já falei para vocês da outra vez, o primeiro, o segundo e o terceiro livro que ele me ditou, sempre foi de ordem aleatória. Esses foram 51 psicografias. Que começou no início de 2017 e terminou no fim de 2000, no começo de 2018. Deu um ano e um mês, mais ou menos. Essas 51 mensagens. E todas elas foram fora de ordem. E aí, então, é como um quebra-cabeça que eu tenho que montar a história. Só que isso se encaixa tudo, né. Na grande maioria das vezes, eu não precisava nem acrescentar uma palavra. Porque uma, uma psicografia número 20, coincidia na sequência com a número 34. Vocês estão entendendo? Sim. E aí, fechando o contexto. E aí, uma vez, eu perguntei por que ele fazia isso. Por que ele meditava dessa forma. E pra mim, é uma forma muito difícil, porque me deixa sem chão, né. Porque como é que eu começo a receber algo que não tem uma linha, né. Não tem uma história linear. E isso me deixava muito, vamos dizer assim, com pouca confiança na minha habilidade mediúnica. Mas aí, quando ele me explicou, aí eu entendi. E aí, isso me deu mais confiança. Ele disse que ele fazia assim, pra que eu não interferisse na história. Né, porque o processo mediúnico é sempre um processo de parceria. Onde nós entramos com o vocabulário, com a ação mecânica da mão. Né, com o processo de captação da história e transcrição no papel. Então, de alguma forma, o médium tem a possibilidade de interferir na história. E dessa forma, então, não havia como eu interferir. Porque como a história vem completamente aleatória, eu não sabia o porquê disso e o porquê daquilo. Então, não há como eu interferir, né. E depois, no quarto e no quinto livro, aí, então, talvez, por causa de ter maior prática, tudo aí, a história veio linear. Agora, esse último livro que eu estou recebendo, novamente, não é linear. É de forma aleatória. Então, provavelmente, porque ele achou que esse último livro, eu poderia, eventualmente, voltar a pisar na bola. Mas é isso, Ione, não tem, não é inspiração, é apenas passividade. Posso fazer uma pergunta? Sim, lógico. Ele deixa claro, Mário, por que ele lhe escolheu? Se tem algum vínculo com sua história atual, pregressa, enfim. Como a gente tem uma afinidade espiritual, né, e ele é o meu mentor nesse sentido, então, provavelmente, existe essa ampla possibilidade que a gente chama de sintonia. E, eventualmente, ele, confiando nessa sintonia, ele resolveu me passar essa oportunidade. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, porque são histórias importantes e que também me deixam um pouco temeroso, porque ele mistura fatos reais com personagens fictícios, né. E os fatos reais é sempre necessário muito cuidado, pesquisa, para que você não caia em contradição. E a gente sabe, né, que qualquer coisa que você coloque publicamente, isso vai ser visto por muitas pessoas. E tem gente que detalha, vai pesquisar, vai atrás de data, vai atrás de situações. Então, eu sempre fiquei muito receoso com isso, por causa dessa, vamos dizer assim, personalidade dele, né, dos romances. Todos eles, sem exceção, são romances históricos, mesclados com personagens fictícios. Agora, os personagens reais, quando, toda vez que ele me manda as mensagens, quando eu chego em casa, né, eu vou automaticamente pesquisar, para saber se é isso, se é aquilo, se isso bate, se isso não bate. Então, realmente necessita um cuidado especial por causa disso, né. E, assim, existe o período, assim, que ele retrata, quer dizer, ele, aqui está, a minha pergunta mais direta é, ele vivenciou a reforma protestante, no caso? E, porque ele coloca muito, já, os problemas da igreja católica, né? Então, ele vivenciou isso nos relatos dele? Olha, eu acredito que sim, né? Porque eu mesmo, eu tive uma encarnação, que foi me passado isso há 18 anos atrás, como um clérigo, né, um padre, na verdade, que foi uma espécie de beneditino, né, e me deram a data na época, inclusive isso até bate com as datas desse livro, né, que eu psicografei o ano retrasado. Então, como eu, né, evidentemente, tive essa experiência religiosa em alguma encarnação, com certeza ele também teve, né. Então, e geralmente as histórias que são passadas, são histórias que, para o espírito repassar, ele tem que ter uma profundidade, ele tem que ter um conhecimento diferenciado, porque se ele se propõe a passar algum episódio, algo relacionado com o momento histórico, ele precisa ter uma espécie de entendimento mais profundo. Então, acredito, sim, que ele deve ter vivido também esses problemas da reforma protestante, né. Mário, eu tenho uma pergunta. Mário, como é que foi, assim, o contato do seu mentor, do irmão Metelli, com você? Como é que foi tudo isso? Como é que você foi, pouco a pouco, como é que vocês se conheceram? Como é que ele se revelou a você? Como é que aconteceu tudo isso? Como é que foi o início? Então, se vocês observarem lá no histórico que ele tem, né, que ele já foi da Pérsia Antiga, foi da época de Ciro também, né, então, quando eu tinha mais ou menos uns 20, 23 anos, 22 anos, determinado dia eu comecei a, mentalmente, querer saber quem era o meu mentor, enfim. Comecei uma auto, vamos dizer assim, reflexão a respeito de quem está me acompanhando, né. E de tanto, eu fiz com tanta insistência, né, com tanto ardor, que ele chegou e falou, olha, você pode me chamar de Ciro, né. E aí, depois, mais pra frente, eu comecei a pesquisar e vi que tinha, tem um personagem da história, que é Ciro mesmo, né, que foi um conquistador em determinada época, e que, depois, pesquisando com as coisas que ele me falou, com as coisas que, nos livros, ele me ditou, calha justamente com com esse personagem da história, né. E aí, você pode perguntar, pô, mas por que que o teu mentor é um personagem tão importante assim? E aí, ele mesmo explica a questão da importância relativa, porque quando assume a carga de elevância, também as quedas são muito grandes. Porque, na grande maioria das vezes, quem assume o poder, quem está no comando, comete erros crassos. E esses erros crassos, com certeza, têm que ser reparados. Então, se a gente for ver a análise dele durante a história, depois ele foi, eu tenho quase que certeza que antes dele ser imperador, ele também foi um político romano, no século, mais ou menos, no século 100, depois de Cristo. Eu não tenho essa certeza, mas eu tenho quase certeza. E como político, esse senador que ele foi nessa época, ele também teve algumas falhas importantes. Depois, a pessoa vem novamente como um cargo de importância, já promove determinadas melhoras, porque ele pega um reinado muito corrupto e deturpado pelo pai. isso eu estou falando de Roma, para depois chegar na época que nós estamos falando sobre esse livro. E aí, o que acontece? Ele tem já uma melhora como criatura. Tanto é que no reinado dele, os próprios cristãos conseguem uma determinada paz por mais de 40 anos. A igreja se desenvolve muito com o édito que ele publica. Isso já deu um, vamos dizer assim, um grande salto nos resgates do passado dele. Aí, depois, ele vem como governador da Sardenha e repara muitos erros em relação aos cristãos, que provavelmente ele mesmo cometeu quando era governador, quando era senador romano e assim sucessivamente. Passado essa fase de Roma, ele assume novas oportunidades, como a Hebe falou, na igreja. E como clérigo, que com certeza ele foi, ele já dá um avanço muito grande. Eu tenho certeza que ele não errou mais, como ele errou na época de Roma, na época da Pérsia, enfim. E agora, como religioso, na época em que muitos erraram, a grande maioria religiosa errou, ele já conseguiu se sobressair. E tenho quase certeza que é o mesmo Albano Metelo que é falado no livro Obreiros da Vida Eterna. Por que eu tenho quase certeza? Porque ele vivenciou a época dos reis católicos, a época dos reis católicos, a filha da princesa de Isabel, quem foi? Foi Joana Louca, não foi? E a Joana Louca não foi uma das encarnações de Chico Xavier? Foi? Foi sim, então. Então, veja. E aí, depois, mais pra frente, André Luiz refere do Albano Metelo nisso. Então, eu não posso afirmar que é a mesma criatura, mas na minha intuição é a mesma pessoa. E Albano Metelo já no Obreiros da Vida Eterna já é um espírito muito bem capacitado, é o campeão, como fala lá o próprio campeão do trabalho do bem, da caridade, trabalha nas zonas umbralinas, enfim. Então, é um espírito que evoluiu muito quando se tornou religioso. e a minha história com ele, não sei te dizer, mas eu sei que também fui religioso e, de alguma forma, também errei muito como religioso. Eu tenho a plena certeza disso. E agora nós estamos aí tentando reparar os erros do passado. Todos nós. Desculpe, eu interferi, mas como eu sou, eu estou engateando ainda no espiritismo, quando você fala que Joana Louca foi uma das encarnações de Chico Xavier, isso quer dizer que Chico em outra vida foi Joana Louca, é isso, Mário? É, isso é o que algumas literaturas falam, né? A gente não pode afirmar, não tem essa certeza, mas a gente sabe que a doutrina espírita nos explica que nós podemos reencarnar tanto como homem como mulher, né? e essas experiências ora em corpo masculino ora em corpo feminino sempre trazem diferentes aprendizados para o espírito imortal. Então, segundo algumas literaturas e até literaturas confiáveis, diz que Joana Louca foi uma das... E que, na verdade, a história coloca ela como louca, né? Mas a gente acredita que essa loucura era uma mediunidade desgovernada que não havia ainda naquela época esse conhecimento e pela mediunidade desgovernada a pessoa é muitas vezes considerada louca, né? Louca, sim. E que, na verdade, não tem nada de loucura, apenas uma mediunidade sem educação, né? É. Mais alguém? Clarinha? Ana? Eu? Eu queria... Tem mais? Eu queria... Ah, então. Pode ser? Pode, pode perguntar, Mirna. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se não, pode continuar. Porque aí eu vou entrar numa parte que eu li e que eu fiquei realmente para questionar, que é o seguinte. O espiritismo diz que a fé tem que ser raciocinada, né? Então, assim, eu estou exercitando isso porque isso está sendo muito importante para mim, tá? Então, eu, quando chego na página 99, tem a seguinte parágrafo. É digno de nota lembrar que tal retrocesso não contradiz o ensino doutrinário do que tange ao espírito jamais retroagir, podendo somente estacionar. estacionar. Aí, o que de fato acontece é que todo o patrimônio de aquisições morais e intelectuais jamais se perde. Obrigada a mergulhar em mundos mais primitivos, necessita de adaptação peritual mais grosseira. Enfim, aí continua. Então, quando chega aqui, aí, qual o meu questionamento? É o seguinte, eu vi nesse livro, inclusive, que tem o personagem Benjamin, né? Que Benjamin, ele era de uma integridade assim, admirável, né? Até a ponto de negar seu grande amor. E, assim, eu já vi muita história de que você é muito bom, muito caridoso, é aquela pessoa que ganha todos os pontinhos que vocês gostam de falar. E, de repente, e, de repente, na próxima vida, você, de vítima, você passa a ser o algoz. Entendeu? Então, assim, a minha pergunta é por que eu passo a ser o algoz? Por que que eu não continuo no meu crescimento? Por que que eu vou fazer com aquela pessoa que me fez algoz, que me fez vítima, eu vou fazer com aquela pessoa igual ou pior? Entende? Isso eu tenho visto qualquer mente, inclusive a minha experiência viva, né? Assim, do meu processo que eu passei, eu ouvi os espíritos que vieram a mim dizer... Acho que caiu a conexão dela, né? Caiu a conexão dela. Mas ela leu errado em algum momento ali, em nenhum momento o Benjamin retrocede, ao contrário. Sim. Ele só cresce. Você está me escutando, é, B? Sim, aí, veja, aí, é, ele, ele fica, ele só cresce como se ele está ali, né, ele veio e vai fazer, assim, aí os espíritos chegaram e disseram, ela vai pagar, ela vai pagar. Assim, como eu vou pagar? Eu vou pagar uma coisa que eu nem sei, se eu estou procurando bem, se eu estou procurando bem, por que que aquelas pessoas, elas continuam a querer me fazer mal? Entendeu? Por que elas já estão evoluindo? Então, Hebe, você precisa primeiro compreender a mecânica da lei de causa e efeito, né? É, uma coisa, é você, na presente reencarnação, está imbuída dos melhores sentimentos. Se você quer ser boa pessoa, você quer melhorar, você quer ser caridosa, fraternal, isso é uma coisa. Mas isso não te isenta dos erros do passado. Os erros do passado têm que ser reparados. Uma vez, a porta aberta tem que ser fechada. No contexto do Benjamin, o Benjamin, como você falou, já era uma criatura evoluída e ele sempre prosseguiu, ele não teve que reparar mais nada. No processo da história, não há nenhuma menção de ele estar reparando, ao contrário, ele foi o primeiro que ascendeu dentro do grupo e evoluiu e na minha concepção, eu acredito que Benjamin é Metelo. Na minha concepção, não posso te falar, mas eu acho que é ele. mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que as outras personagens, como a Márcia, por exemplo, que veio reparar erros, nessa presente encarnação dela, ela, apesar de ser uma boa moça, queria ajudar os mais necessitados, ter um olhar bom para com os empregados, ela trazia erros, do passado e o próprio fato dela ter que casar com alguém que ela no passado prejudicou, se você lembra da história, ela casou com quem? É, com o... Casou com o Marcos. É, com o que o pai escolheu, né? Que era violento, que bebia, que muitas vezes forçava a barra para a relação sexual, mas por que que ele era dipsomaníaco? Se você pegar na história, há uma explicação lá. Num passado distante, ela o traiu com o Benjamin. Exato, é. E por causa dessa traição, ele se perdeu. Então, veja, criou-se um vínculo aí de causa e efeito. Que ele era bom, né? Ele era muito bom. Ele tinha bons pensamentos, ele estava imbuído, ele era apaixonado por ela, mas ela, o traindo, ele perdeu o rumo. E aí, então, ele se afundou. E quando ele se afunda, o que que acontece? Ela cria uma brecha na lei de causa e efeito por prejudicá-lo. Então, nada mais justo nas encarnações posteriores a gente reparar os erros. E aí, esse é o contexto que você tem que entender da doutrina espírita em relação à causa e efeito. Isso não é ponto negativo para ele, não, né? Não, ao contrário. Esse é processo evolutivo. Se hoje, eventualmente, eu guardo comigo algum vício, esse vício que eu trago hoje é reflexo de algo que eu fiz no passado. Agora, isso não significa que eu não deva combater com todas as forças o que na presente encarnação eu tenho como dificuldade. Eu quero dizer que não justifica. Hoje, eu ser vicioso e pisar na bola. o que eu quero dizer é que hoje, o que eu sou hoje é fruto do que aconteceu comigo no passado distante. E muitas vezes é por causa de terceiros que de alguma forma me prejudicaram e me fizeram entrar na situação. Então, muitas vezes, quando a gente tem no nosso seio familiar parentes difíceis, parentes complicados, não é o acaso que são os nossos parentes. Não é o acaso que estão conosco convivendo. Sempre há a lei de causa e efeito por trás. Se eu não lembro, isso é acréscimo de misericórdia divina. Porque imagina se você conseguisse lembrar com toda clareza o quanto de ruim você prejudicou fulano e beltrano e estar convivendo com ele diariamente. Isso seria insuportável. Então, a gente não lembra por acréscimo de misericórdia divina e a gente tem que se esforçar para que as coisas se melhorem. E aí, esse é o cadinho de renovação da família. A família é justamente isso. Quando Jesus vem nos dizer amai os inimigos, a gente só consegue compreender isso levando em consideração o quê? A família. Porque é no seio familiar que estão as maiores contradições, as disparidades, as desavenças. E isso, então, vamos dizer assim, é o fator de modificação e renovação. Quando eu venço isso, eu consigo amar os meus inimigos. É isso, né? Está todo mundo tão em silêncio aqui. A gente está meditando. A outra fase que mostra a causa e efeito é exatamente com o arcebispo Afonso. Ele estava naquele meio da Inquisição e, de repente, ele foi torturado quando foi sequestrado pelos franceses e tal. Ele vê a morte iminente e é resgatado. E, a partir daí, ele começa um outro processo de tentar se tornar um pouco melhor. Ele vê os seus próprios erros e tenta se tornar um pouco melhor. E, quando ele morre, ele tem que pagar por essa parte. Ele vai para o plano espiritual e ele volta com uma doença degenerativa neurológica. Por quê? Porque ele tem que pagar esses resquícios da época da Inquisição. Então, eu acho assim, é um romance, mas é que tem muito da doutrina, mostrando exatamente essa parte de causa e efeito. Cada personagem apresenta essa causa e efeito na sua vida e na próxima em que ele aparece como outro personagem. É isso? Pois é. Assim, agregando a sua questão, como se chega, então, a fechar o ciclo de samsara? Entendeu? Se chega quando você se torna o espírito puro, através das diversas reencarnações que ainda iremos passar. A gente está ainda, talvez, menos da metade do caminho para fechar o ciclo de samsara. Então, quando a gente fechar esse ciclo, aí não precisa mais reencarnar e aí nós temos a nossa ficha completamente limpa e daí o nome espírito puro. Puro do quê? Puro das interferências da matéria. Puro das interferências da iniquidade, das desgraças, das maldades, enfim. Então, é um processo em que nós conquistamos através da chamada pluralidade das existências. A cada reencarnação a gente sempre melhora um pouquinho. E esse melhorar um pouquinho depende muito do esforço que a gente faz para passar pelos problemas. Quem de vocês aí está sem problema? Pode dizer aí. Tem alguém que me lembra? A Ana está sem problema, Ana? A Ana está tão quietinha e está lá. Não tem problema. Só a minha que não tem problema nenhuma. Estou só ouvindo, né? A Miriam não tem. A Miriam não tem. A Miriam, então, tranquilo. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, que esses problemas que todos nós enfrentamos, eles são os nossos professores, são os nossos instrutores, são esses problemas que fazem com que o nosso espírito imortal aprenda a trabalhá-los com resignação, com paciência, com tolerância, com força de vontade, com resiliência. Ah, mas é fácil falar, né? Porque não é você que está sofrendo. Não é você que tem os problemas que eu tenho. Jesus dizia que cada um carrega o fardo que o seu ombro pode suportar. E, se quando um filho pede para o pai pão, nenhum pai vai lhe dar pedras, como está lá no Evangelho. Se nós que somos falhos, factíveis, ainda imperfeitos, procuramos dar o melhor para os nossos, que sá Deus, que é o nosso pai amoroso, de infinito amor e bondade. Então, óbvio que o que está a acontecer conosco não é porque Deus botou a mãozinha em você, não, você vai sofrer, agora o problema... Ao contrário, ele está permitindo que esses problemas cheguem ao nosso lar, à nossa porta, porque são justamente eles que vão fazer a depuração do nosso espírito. Carregamos ainda conosco muitas falhas, muitas dificuldades, muitas tristezas, muitas desavenças e é a convivência com as pessoas que mais temos, vamos dizer assim, pontos a reparar, que faz com que esses erros do passado se transformem em benesse. Então, se hoje, por exemplo, nós temos lá o nosso grupo, seja, Centro Espírita Joana de Anjos, não é o acaso que estamos juntos ali. Ah, você se encontrou com fulano e de repente não existe o acaso. Todos nós fazemos parte de uma jornada, estamos ligados por elos afins de erros e acertos, talvez mais de erros do que acertos, mas estamos ligados já há muito tempo e estamos com propósitos já definidos para sermos criaturas melhores. E daí, então, estamos aqui tentando nos esforçar, tentando fazer coisas melhores, e isso já é um ponto positivo. isso já significa que a gente já não está mais queimando o cristão nas celas fratiscidas, não estamos mais atirando eles nas jaulas e depois botando para os leões, enfim, não estamos já invadindo as suas cidades, atirando o pé cristão e delapidando os seus lares, roubando, espoliando, estuprando as suas mulheres, já não estamos mais fazendo isso. Já estamos num caminho diferente. Agora, esse caminho diferente não significa estar isento de dificuldades, de provas, de desavenças, familiares, principalmente. E a gente tem que ter essa noção e prosseguir, e agradecendo pela oportunidade de termos mais esse conhecimento, porque Jesus dizia também que quem muito foi dado, muito será cobrado. Está certo? Segundo o Davi, na palestra de sexta-feira, nós já somos lamparinas. Pequenas lamparinas. Esse muro que você colocou aí, Lilia, me lembra lá em Roma, hein? Então, mas não fui eu, Mário. Não foi você? Não sei, ele apareceu aqui, eu estava quietinha e eu tirei, eu não sei quem colocou. Alguém colocou? Colocou o quê? Olha, se a gente colocar aqui modos todos juntos, a gente aparece aqui, todo mundo juntinho aqui, no murinho. Eu achei que tinha sido você, Lilia. Então, pessoal, mas não fui. Só apareceu aqui para mim, modo todos juntos. Mas não tem problema. Bom, sem problema. Posso fazer uma outra pergunta, Mário? Não precisa nem pedir, só pensar. É assim, todas vocês sabem que eu tive acesso ao próximo livro, que é Império do Sol. E o quarto livro, que chamará Terra Brasíris. Aí eu quero perguntar algo do final do livro, desse livro do Abadir. O Dom Afonso, então, envelhece, ele volta em 1517, tem essa doença degenerativa, neurológica, fica de cama e ele desencarna. Ele está no plano espiritual, ele está na colônia Andaluz, e aí, no finalzinho do livro, ele faz as suas revisões e análises para mais uma reencarnação, após 1500, com o diretor Eusébio. E aí, o final do livro diz isso, ele retornará ao Brasil como escravo, que ficará cego aos 40 anos, pagando por seus débitos. Mário, ele é o Ambrósio da Terra Brasíris? Esse spoiler aí, hein? É o próximo livro do nosso clube, hein? Esse é o quarto livro. Não, eu li o... Ah, não, não. Não, eu li o... A Terra Brasíris é o quarto livro. Esse é o próximo é o Império do Sol, né? É o quarto livro. É, a Ione já deu um spoiler aí, ó. É um spoiler e tanto, né? É. Exatamente, Ione, você acertou. Foi a primeira coisa que eu relacionei, né? Quando eu li o Terra Brasíris. Eu falei, não, eu já vi esse personagem, eu já ouvi essa história, eu já vi essa história em algum local. É. E eu acho interessante essas coisas porque eu, pessoalmente, eu sempre tive uma coisa com Roma, né? Adoro filme romano, eu pego aquelas séries e fico, me acabo nas séries romanas, todos os livros espíritas romanos. Eu sempre tive muita coisa com Roma, né? E aí vem essa história do Galienos Augustus. depois, há 18 anos atrás, eu vou lá numa reunião mediúnica, a primeira vez que eu chego na casa, a coordenadora da casa olha pra mim e fala assim, olha, você foi fulano de tal, ela até deu o nome, Dom Púlpio, não sei o quê, Costela e Aragão, você desencarnou em 1560, enfim, me deu a ficha completa da pessoa. Isso há 18 anos atrás. Ah, tá bom, tá certo. Ótimo. Aí, há dois anos atrás, eu recebo esse livro, falando dessa época, exatamente dessa época, né? E com muitas coincidências na minha cabeça, nas minhas telas mentais. Depois eu tenho uma coisa, eu vejo um forte, né? Que tem lá em São Luís do Maranhão, eu olho pra esse forte, eu tenho uma sensação horrorosa, eu tenho uma espécie de déjà-vu, né? E eu não consigo entender. Mas depois vem o Terra Brasilis, o Terra Brasilis se passa aonde? São Luís do Maranhão. Então, veja, gente, então, não há coincidências, né? São coisas que, nós como espíritos imortais, que já tivemos muitas vidas lá atrás, carregamos experiências e principalmente, situações que nos marcaram, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Esses ápices dessas emoções, elas ficam registradas na nossa tela mental de uma tal intensidade, que nos faz, de alguma forma, trabalhá-las inconscientemente. Então, se num passado distante, se vocês lembram, né? Leram lá Memórias de Suicídio, e que um dos suicidas estrangula a sua esposa com as mãos, e as mãos dele vão se ressecando na espiritualidade, o seu perispírito atrelado à sua fixação mental, então, vai ser a mão, né? O gesto do assassino feito pelas mãos, porque ele estrangula a esposa com as mãos, não é isso? Então, essa fixação mental ficou, e isso vai ser reparado na próxima encarnação, ou na outra, enfim. O que eu quero dizer é que nós todos temos fixações mentais, boas ou ruins. E essas fixações, elas têm que ser reparadas de um jeito. Ou, se são boas, nós utilizamos essas fixações para o bem e para determinadas coisas positivas. Você se sente difícil com algum personagem desses romances? Sinceramente, não. Não sei que me vê em nenhum deles. Olha, Mário, mas no Galienos... Eu tenho certeza que você está lá. Foi muito forte isso em mim. Olha, eu também posso falar um pouco que eu também sinto que o Mário está em todas essas histórias. Foi bem forte quando eu comecei a ler, quando eu fui o desenrolar da história. É, pode até ser, mas graças a Deus eu não consigo me identificar com nenhum. É bom. Provavelmente os que mais pisaram na bola lá, né? Vera, Miriam, Ana. Olha, uma parte que eu gostei muito aqui foi o último parágrafo da introdução. Eu acho que resume bem assim o que ele fala, né? Que colocou ainda o julgo da responsabilidade atado à lei de causa e efeito e a piedade de nossa amorosidade em prosseguir envolveu-nos na lei do progresso com o único intuito de nos impulsionar nos momentos de indecisão. abençoando-nos finalmente com a lei do amor para que tenhamos a plena convicção de que todos somos eternamente amados e assim devemos agir para com aqueles que palmilham nossa caminhada. Eu achei, assim, muito interessante porque na história você vê aí o desenrolar, né? Da vida desses espíritos e a consequência, a gente já consegue visualizar a consequência dos atos deles, né? E aqui está falando que aí vem a lei de progresso para dar aquele empurrão. E o que é essa lei de progresso? É mais sofrimento ali para você progredir mais, né? E aí a gente, trazendo isso para a nossa vida, a gente vê aqui a nossa encarnação, poxa, mas por que eu passo por essa situação? Por que eu estou sofrendo assim? E quando a gente faz a comparação com um livro assim, né? Que conta a história de várias encarnações desse mesmo espírito? Então, a gente vê que a gente está aqui, se está passando por essas situações, é porque a gente precisa realmente estar reparando o débito, para tentar evoluir. Então, eu achei bem... Eu sempre vi uma passagem do Benjamin, né? Em que ele, através de uma encarnação como um francês, ele pratica atos muito ruins, não deixa que a filha dele tenha envolvimento com o serviçal, enfim. Então, até o Benjamin, que era já um espírito evoluído, também passou por processos de resgate, né? O fato dele não poder ter um romance com a Márcia, mais abertamente, isso estava já previsto no seu processo reencarnatório devido a erros do passado. Então, todos nós, sem exceção, nós estamos atados à lei do progresso através das dificuldades, como a Miriam falou, mas principalmente por causa da lei de causa e efeito. A lei do progresso, ela age quando a gente, na nossa amorosidade, não aceita a lei de causa e efeito e a gente começa a ser recalcitrante, intransigente, e aí, então, a lei do progresso age de várias formas, né? E, independente da lei do progresso agir de várias formas, também, como Deus é pai amoroso, dizer que odioso, ele nos envolve na lei do amor e sempre nos dá novas oportunidades, sejam elas através da reencarnação ou de muitas oportunidades que a gente tem pelos amigos, pela doutrina que a gente professa, pelas oportunidades profissionais que nos chegam na frente. Então, também, nós temos, a todo momento, o amparo da espiritualidade que nos chega de N formas, né? Então, a gente acha que, na grande maioria das vezes, a gente não está sendo amparado, que a gente está sozinho, que a gente está isolado e, ao contrário, a gente a todo momento estamos sendo beneficiados pela misericórdia divina de N formas, né? E que a gente precisa ter esse olhar mais interessante. O que eu acho mais legal do nosso irmão Metello, gente, são as introduções que ele faz. De todos os livros, eu fico abismado com as introduções que ele passa, né? De uma maneira tão, assim, profunda, colocando o passado e o futuro num olhar tão generalizado das coisas, né? Vocês conhecem só duas introduções, que é a do Galienos e a do Abadia. Mas, a introdução sobre o Império do Sol, a introdução sobre o Terra Brasilis e também agora desse último livro que trata do Quintino Bocaiuva e de Dom Pedro II, gente, é maravilhoso a introdução. Então, eu fico muito feliz quando vem a introdução, né? Eu sei que a coisa vai ser legal. E é, Mário, só aproveitando aqui que eu fiquei ouvindo a sua aula, porque hoje foi uma aula, além de tudo. Então, por isso, eu estou quietinha. Os dois momentos, assim, que me chamaram muita atenção foi no caso do Benjamim, que ele estava todo revoltado, por que que estava acontecendo com ele, por que o Deus de misericórdia. E você vê, foi dado a ele a chance de, através de um sonho, entre aspas, né? Que eles falam de catalepsia, ele recordar o passado dele. O que que ele fez? E você viu que isso acalmou, isso fez com que ele ficasse tranquilo e foi até a morte, que ele foi retirado antes dos animais lá, né? E um outro momento também, que eu vi que foi uma outra mudança, que foi do Pederneiras, né? Que eles já falaram. De tudo que ele fez ali, quando ele foi sequestrado, tudo que ele passou, quer dizer, aquilo também foi para ele um crescimento, né? E a partir daquele momento ele mudou. Ele passou a perceber o que era e tudo aquilo que ele falou, né? Tudo aquilo que ele fez foi muito daquilo que ele passou. Então, realmente, esse livro é Abadia de Aragosa, Causa e Efeito. Realmente. Livre entre as histórias. Quem falou? Não, essa questão da causa e efeito, né? Então, ele, o Freire, que eu já estava falando, ele passa por isso em vida e tem aquela melhora em vida. Não é isso? Ele evolui em vida. Aí, quando ele vai reencarnar, ele já teve uma melhora muito grande e muitas vezes volta a encarnar passando por cima disso, dessas coisas que ele melhorou. Entendeu? É isso que ainda não estou, mesmo com a lei de causa e efeito. Eu não estou conseguindo entender. Se você se lembrar bem, ele foi um julgador do santo ofício. Ele matou muitas pessoas. São parte da melhora dele? Ótimo, maravilha. Mas ainda traz as pendências do passado. Então, a lei de causa e efeito, ela está aí porque ela é a, vamos dizer assim, a manifestação da justiça divina. Então, por mais que eu me melhore nessa encarnação e isso conta para mim como pontos do futuro, isso não me isenta dos erros que eu cometi. Porque se a gente for ver bem o que é, vamos dizer assim, a doutrina que a Igreja Católica colocou por muitos anos de se pagar pelos erros que cometeu. Então, eu fiz um monte de bobagem, eu vou lá, pago um indulto, uma indulgência e está tudo certo. Então, veja, não funciona dessa forma. Então, uma vez que o erro está cometido, o erro tem que ser reparado. Isso não significa que eu não possa me melhorar como criatura. E isso conta positivamente para as encarnações futuras e até mesmo para a mesma encarnação para que eu sofra menos. E daí, aquele aviso do apóstolo Pedro dizendo que um ato bom cobre uma legião de pecados. Então, nossa obrigação nessa encarnação é fazer o melhor, se melhorar, se esforçar para ser uma criatura melhor, mas não isenta, por exemplo, os passarinhos que eu matei quando eu era criança. As balas que eu roubei do supermercado, os vícios que eu tive, as pessoas que eu prejudiquei quando eu era jovem, isso não me isenta. Mas agora o Mário é presidente do Centro Espírita, ele é médium, escreve, faz um monte de palestra, ótimo, muito bom. Mas as coisas que eu fiz de errado, eu não posso estar isento desses erros. E eu vou, na medida do possível, ir resgatando esses erros. Entendeu, Hebe? Posso falar uma coisa? Sim. Fala, Hebe. Fala, Hebe. Não, é porque, então, esse paralelo que o Mário fez agora com o perdão, nós da Igreja Católica, então, quer dizer que no Espiritismo esse perdão ele é mais a longo prazo. Ele não é aquela coisa que sana, ali você vai e reza desse Pai Nosso, enfim, e tá, né, tá bem. Tá tudo, tá bem. É verdade, Hebe, é a nossa consciência que nos perdoa. Não é fulano beltrano, não é a religião, não é o Espiritismo, não é ninguém. É a nossa consciência pelos atos que cometemos. Enquanto a nossa consciência não estiver absolvida pela nossa própria consciência, nós temos que reparar os erros que nós mesmos cometemos. Agora, a grande sacada e, vamos dizer assim, a coisa mais legal que é nós, como espírito imortais, nós podemos escolher a hora que nós vamos pagar esse erro. No projeto reencarnatório, com as pessoas que a gente se propõe a viver, na encarnação que eu acho que eu posso pagar essa ou aquela dívida, então somos nós que escolhemos um momento certo de resgatar essa dívida. Mário, posso falar por favor? Desculpa, pode falar, Miriam. Não, vai, fala. Não, não, pode falar, pode falar. Hebe, vamos analisar isso de uma outra forma, veja bem, olha só, o que é ser um espírito perfeito? O que é a condição de perfeito? É não ter mácula nenhuma, não ter erro nenhum, não ter nada na consciência que te culpe. Então, para se chegar a espírito perfeito, você precisa fazer o que? Precisa ir reparando todos os erros que você cometeu, as encarnações elas são solidárias, né? Então, é uma coisinha ali que você vai crescendo e você vai, mas os erros também vão vindo juntos que você vai se fortalecendo e vai, chega uma hora você vai precisar reparar, é aquilo que o Mário falou, você pode, não precisa ser exatamente na encarnação seguinte para reparar aquele erro, você pode ter um processo aí de várias encarnações para se fortalecer como espírito para então resgatar aquilo que você fez há mil anos atrás, entendeu? Então, para se chegar no estado de perfeição você precisa estar o que? Zerado de erros. Nossa, é muito louco. Então, independente de você ser muito bom, poxa, caramba, aquele cara é tão legal, por que ele sofre desse jeito? Porque ele está, certamente, ele já é um espírito evoluído, mas ele ainda tem o que? Imperfeições a resgatar, entendeu? Então, por isso que ele vai. É isso. Fica o mais. Eu acho que a gente ainda está muito arraigado e vestido com as vestes de pessoas boas e pessoas ruins. Então, ah, porque fulano ele é muito bom, então não sei o quê. Ah, mas eu fui uma pessoa muito boa nessa vida. Ah, porque eu ajudei, porque eu fiz caridade. Mas a gente tem que tirar isso, porque nós somos seres em evolução. a gente está caminhando, a gente está crescendo. Então, independe da veste que a gente usa de pessoas boas ou pessoas ruins. De repente, uma pessoa que a gente considera, olha só, aquele fulano lá, aquilo lá, mas ele, em algum momento, ele está fazendo seus atos bons. Assim como uma pessoa boa também comete seus atos ruins. Então, a gente fica muito arraigado nas vestes de pessoas boas e pessoas ruins. e a gente tem que se olhar como espíritos que estão em evolução. Estamos crescendo, estamos aprendendo. Nós somos espíritos aprendizes. Então, quanto mais a gente se distancia de rótulos, mais próximos do aprendizado, eu acredito que a gente possa estar. E eu acho que realmente o maior aprendizado nosso, de todos nós, é esse exercício do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O poder das escolhas. Então, quando escolhemos bem, a gente vai, aquilo que a gente hoje até mesmo comentou no evangelho, a gente vai evoluindo. Então, é esse exercício de acordo com tenta chamar a boas escolhas. Sempre a gente tem escolhas, mas a gente tem que aprender a fazer as boas escolhas para nós mesmos, para que a gente vá evoluindo, melhorando o nosso caminho, porque como a Lilian falou, somos espíritos imortais. Estamos aqui nos reencontrando com alguns velhos companheiros, onde aqui nós vamos ter que ressarcir alguns débitos, algumas dívidas, algumas problemáticas que é para o nosso desenvolvimento. Aí entra o livre-arbítrio, as boas escolhas, que vai nos determinar a nossa condição no futuro. Então, acho que é muito sobre isso que o livro também fala. Só dando um spoilerzinho do próximo livro, se vocês repararem bem, quando os reis católicos assumem, Fernando II, Isabel I, e que a Espanha começa a se tornar uma potência, e ela só se torna a maior potência da Europa porque ela apoia as viagens intercontinentais de Cristóvão Colombo, não é isso? E as viagens de Cristóvão Colombo trouxeram muitas riquezas para a Espanha. O terceiro livro trata do que, gente? Trata da aniquilação da civilização maia pelos espanhóis, iniciado por quem? Por Cristóvão Colombo. Então, veja, é uma sequência de ações universais a quais uma atitude dos reis católicos em promover, apoiar a descoberta da América através das viagens intercontinentais de Cristóvão. Cristóvão, obviamente, trouxe um grande benefício para a civilização fazendo essas viagens, mas também ele pisou demais com determinadas ações e, na sequência, outros conquistadores que, sobre o seu aval, fizeram uma, vamos dizer assim, um espólio completamente fora do padrão com uma civilização que já estava avançadíssima em vários aspectos. Então, tudo isso, gente, traz o quê? As consequências da chamada lei de causa e efeito. Então, eu percebo que o Metelo, ele dá uma informação bem generalizada de todo o processo das principais civilizações dentro sempre da situação de causa e efeito, incluindo passagens históricas com personagens fictícias. Lá no, nesse terceiro livro, que é sobre o Império do Sol, ele já começa a entrar no nascimento da doutrina espírita, porque na segunda parte, quando vem já o início da Guatemala, né, já tem ali, já, vamos dizer assim, o iniciar, já era publicado o livro dos espíritos, né, e já começa a ter um processo. Então, vejam, ele começa a dar para nós também, já, o nascimento da lei de causa e efeito, principalmente em relação com a doutrina espírita nascente, que foi na Guatemala determinados processos. Fala também de todas as pressões que a igreja, ainda na época forte, promoveu em cima daqueles primeiros iniciadores da doutrina espírita nascente, no caso, na região da Guatemala. Então, ele sempre tem essa coisa muito definida na relação de causa e efeito e que, na verdade, é o que mais a gente trabalha inconscientemente, né, de uma forma ou de outra, todos nós aqui estamos a resgatar a lei de causa e efeito através dos problemas que nos chegam na nossa vida. E daí, não adianta a gente recalcitrar, reclamar, blasfemar, né, eu sei que, às vezes, o dia pesa, às vezes, as dificuldades são grandes, parece que a gente não vai aguentar, mas a misericórdia divina está sempre do nosso lado, nos apoiando e permitindo que o que acontece para nós é sempre o melhor para nós. É isso, Lilian? É. Está mutada, Lilian. Para variar um pouquinho, né, Mário? É isso mesmo, é isso mesmo, Mário. Pessoal, hoje está, tivemos poucos aqui na sala, né? Está todo mundo quieto, né? Todo mundo quietinho, todo mundo ficou... E todo mundo ficou intimidado, Mário. Quase uma aula particular, né? É verdade, é verdade. Eu, como iniciante, falei demais. Tem que falar, Hebe, a gente tem que aproveitar as oportunidades para se manifestar. Tirando dúvidas, né, Hebe? Eu acho que isso é muito legal. São muitas dúvidas e estão e que virão, que eu sei, né? Então, Mário, nós já estamos com uma hora, quase uma hora e dez minutos já, né? Daqui a pouco eu sei que tem live também, né? Temos palestra. Você queria deixar alguma coisa para a gente, Mário, falar alguma coisa para a gente partir agora mais para o final? Bom, eu gostaria de vocês, em relação à leitura, né? Se vocês acham que foi pertinente, doutrinariamente encontrou algum erro, alguma coisa, se vocês têm alguma ressalva, porque é importante a gente ter esse feedback, né? Não é porque eu estou aqui que eu não posso sofrer alguma crítica ou algum problema. Eu acho que esse é o momento. E aí, pessoal? Eu não vi nada de estranho. Acho que é um romance com base na doutrina mesmo, da causa e efeito. Não vi nada de errado. A única coisa que eu acho é que, no começo do livro, deveria já estar a história do Benjamin procurando as coisas no escritório do Velasquez e já deixar bem claro que ele assou todas as provas que era para incriminá-lo. Mas lá no comecinho do livro, não no meio, porque a gente fica assim, né? Por que ele está ali em tristinho? Por que ele está questionando tudo isso? E a gente não sabe. Ele só vai saber quase na metade do livro. É, isso é uma forma que ele se utiliza. Inclusive, em alguns outros livros, ele faz isso também. Para deixar a pessoa em suspense e para depois ficar tudo claro. Mas para... É para mexer com a cabeça mesmo da pessoa. Vamos conversar com o Metelo, né, Mário? Falar, olha, vamos trazer as informações. O pessoal está ficando muito ansioso. É. É. A Miriam está aí ou a Miriam sumiu? Acho que ela saiu, né? É, acho que saiu. Estou aqui, estou aqui. Quem leu o primeiro e leu o segundo, vocês acham que tem alguma, vamos dizer assim, alguma grande diferença? Houve uma queda em relação à sustentação romance, doutrinária? Ou está no nível assim? Eu achei, Mário, a leitura do Abadia um pouco mais fácil, né? Ela é mais acessível do que a leitura do Galienos. Mas eu acho que perda doutrinária nenhuma. 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 Mas talvez para quem inicie, talvez fosse mais fácil começar pelo Abadia do que pelo Galienos, porque o Galienos traz muito mais informação. Ele tem um... Muito mais personagens, né? Também, também. Então, ele é um pouco mais denso. Mais complexo, né? Mesmo em relação à própria escolha das palavras, né? Sim. Ao próprio vocabulário. É verdade, é verdade. O Abadia, ele é mais acessível. É mais fácil a leitura, né? É porque a gente percebe também que conforme a época, né? E a linguagem, ele procura ser fiel. Sim. Nesse reporte de época. Tanto é que já no livro no terceiro, no quarto e no quinto, aliás, no terceiro e no quarto, porque o quinto ainda é sobre o império, o império ainda há uma espécie de... de, enfim, linguajar, mas no quarto, que trata muito dos escravos, das coisas, é uma linguagem bem mais simples e mais fácil, né? Então, acho que ele procura moldar em própria época. E principalmente a situação que está sendo vivenciada. Mas, mesmo com tudo isso que eu estou dizendo, isso não tem perda nenhuma. Pelo contrário, o envolvimento que a gente tem tanto com um livro quanto com outro é a mesma, né? Pelo menos no meu caso. Você se envolve, mesmo com um linguajar mais rebuscado, no caso do Galienos, mas você se envolve, porque ele tem uma história bastante forte, muito consistente ali, né? Essa passagem de vidas, de encarnações. Então, é um livro que te prende bastante. E não menos o Abadia, porque mesmo com uma linguagem mais fácil, quando você vê, você já está envolvida no livro, né? Eu tenho uma forma de ler, Mário, como eu já falei, que eu acabo como se eu estivesse ali, a minha forma de poder estar dentro da leitura é de estar me envolvendo, como se eu estivesse ali vivendo aquele momento junto, né? Então, tanto um quanto o outro, eu, no caso, tenho uma facilidade muito grande de estar envolvida com uma leitura e com a outra. Você chorou em algum momento? Ai, meu Deus, eu vou ficar complexada. Não chorei, Mário, não chorei ainda, mas tem momentos que eu fico bastante emocionada, que eu fico bastante envolvida. Mas não chorei ainda, né? Eu acho que ele tem uma forma, apesar da linguagem ser mais rebuscada, assim, mas ele é bem didático nesse esclarecimento com relação à lei de causa e efeito. Acho que fica bem, é muito assim, né? Foi assim no Galienos, no Abadia também, isso fica bem, assim, fácil de entender o processo dessa lei da ação e reação. Como ela, como acontece, né? E outra coisa que eu acho interessante também é os apontamentos que ele faz no plano espiritual, nas colônias, né? Sim. atores explicando as palestras que tem lá no plano espiritual a respeito das encarnações, enfim, essa mescla que ele faz eu acho interessante também. Acho que isso é muito... Bom. Finalizamos, então? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Mário quer falar mais alguma coisa para a gente? O pessoal está muito em silêncio. Eu acho que está tudo certo, né? Tudo certo. Vezinha fechado aí. Para a gente... Se tiver alguma dúvida depois a gente pode conversar. Conversar de novo. Bom, a gente já publicou, então, a nova lista para o ano que vem, né? Então, vocês já comecem lendo aí para as férias para a gente poder estar se encontrando lá em fevereiro, né? E no final do ano nós vamos ter mais um livro e mais um encontro com o Mário. Não que ele não possa vir em outros, por favor. A portinha da sala está aberta e a cadeira cativa. Sua aí, Mário, nos nossos encontros. Parece que quando eu falo todo mundo fica quieto, né? Tem que participar, gente. É, eu acho que a gente tem que participar um pouquinho mais. Fala isso para mim, tá? É que o Mário fala, as palavras estão, vai falando, no meu caso, vai desenrolando, você vai meditando, você vai analisando, que você fica quieta mesmo, porque a mente, que o cérebro está funcionando ali, porque fala muito bem, né, Mário? Esclarece muito bem, então, a gente aproveita, né? Isso é verdade. A gente tem que aproveitar bastante isso que ele pode trazer para a gente e vamos exercitar falar um pouquinho mais nas próximas que ele estiver presente. É, é, vai comigo, na verdade, ele começa a falar, né? Falar, aí, poxa, legal, aí me despontam uma coisa aqui para falar, aí em seguida ele fala, entendeu? Então, aí, não tem, vai desencadeando e... Perdoar, tá bom. Ele já perdoou todo mundo, então, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Pessoal, então, foi muito bom a gente estar aqui, ter se encontrado novamente para mais essa leitura, para mais esse livro, para mais que a gente possa estar carregando todos esses ensinamentos que nós tivemos com essa leitura, com esse entendimento, aproveitar tudo isso que o Mário pôde nos esclarecer aqui, né? E que foi esclarecido com a participação de todos. E agora, eu vou pedir para a Ione encerrar para nós. Antes disso, divulguem, né? Passem para as pessoas, emprestem o livro, faz ele circular. É verdade. Para que mais pessoas tenham oportunidade aí de conhecer o nosso irmão Metelo. Então, vamos lá. Fechamos mais um reunião do Corpo de Leitura, agradecendo a minha amiga que sempre nos acompanha nessas reuniões, agradecendo principalmente hoje, ao Irmão Metelo, por nos oferecer tanto conhecimento para que nós possamos colocar uma oportunidade nos nossos dias. Agradecemos toda essa que faz nos oferecer por vários tempos, por vários livros, para que nós possamos aprender muito e a cada nova experiência. E agradecemos a oportunidade do Cor da Casa, a oportunidade da Casa oferecer esse curso e esperamos nos encontrar novamente entre ele. Encerramos com oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita as nossas vantagens, assim na terra como nos céus, e como o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas vítimas, as nossas de cada dia e os nossos de cada dia. E não não sejam a identidade de cada dia, mas sirem no cem de cada dia. Que a sua certeza graça a Deus. Graças a Deus. Bom, estou encerrando a gravação.